E aí, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um dia do nosso curso de introdução à permacultura. Hoje quem vai falar é o professor Arthur Nani e, como nos outros dias, como ontem, quem vai apresentar o Arthur é a Marina. O Arthur hoje vai falar sobre leitura da paisagem para a gente. Marina? Oi, gente, muito boa tarde a todos. Muito boa tarde, Arthur. O Arthur é pai do Caio do Péu, geólogo de formação, geógrafo por opção e permacultor de coração. Atua como professor na Universidade Federal de Santa Catarina, junto ao Departamento de Educação do Campo, onde ele leciona a disciplina de introdução à permacultura e desenvolve o curso de especialização em permacultura. Bom curso para todo mundo. Salve, Marina. Salve, Luísa. Muito obrigado pelo convite de estar aqui e poder falar para vocês, enfim, né? Para todos que estão aí também nos olhando no YouTube nesse momento, né? E mais também pelo registro que vai ficar dessa aula depois, para que todos possam ter acesso a essa informação também. Então, a ideia do nosso encontro de hoje é dar uma sequência aos dois encontros anteriores, né? Na segunda-feira vocês viram o Marcelo apresentando a permacultura dentro de um um panorama genérico, né? Sobre o que é a permacultura versa e tudo mais. E ontem tiveram o prazer de poder compartilhar tempo aí com o professor Arno Blankensky também, nosso colega aqui da UFSC, né? E o Arno com certeza deve ter trazido para vocês algumas curiosidades aí sobre a ecologia. E é interessante também que eu estava, a meia hora atrás, eu estava terminando a aula de ecologia na disciplina de introdução à permacultura que nós temos aqui na UFSC. E a ideia, então, é fazer um gancho aí, né? Uma conexão entre a ecologia e a leitura da paisagem, que é o que nós vamos ver na tarde de hoje. Eu vou compartilhar a tela aí com vocês para a gente começar as atividades. Bom, então a ideia da gente trabalhar um pouco a leitura da paisagem na ótica da permacultura é entender o que se precisa ver na paisagem, na verdade precisa ver tudo, né? Mas como ver esse todo, né? Que nos cerca. E aí uma das frases para abrir, né? Essa temática é que nos traz o David Holmgren, né? Então ele diz que a habilidade em ler a paisagem fornece ao planejador a oportunidade de trabalhar com os processos naturais ao invés de contra eles. Muitas vezes, quando nós olhamos a paisagem, nós temos a tendência de querer transformar a paisagem a uma imagem que não é a natural. Nós tendemos a mudar essa paisagem buscando deixar ela do jeito em que a gente julga que ela é uma paisagem eficiente, ou, abre aspas, produtiva, por assim dizer, né? E muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente está negando uma habilidade de interpretar a natureza e de usar essa interpretação a nosso favor sobre o aspecto de lidar com os processos naturais em conjunto com eles e tirar o melhor proveito. E o David Holmgren fala também sobre vias para a gente fazer uma boa leitura da paisagem, né? E a primeira via é a via dos dados, das informações coletadas cientificamente. Então existe um bom tanto de informações científicas sistematizadas sobre vegetação, clima, geologia, geografia e assim por diante, e que nós podemos consultar em diversos bancos de dados, agências de gestão, enfim, né? Então os dados hoje em dia são muito acessíveis, não tem por que a gente não utilizar, né? Então uma consulta a essas bases pode ser fundamental para que a gente compreenda previamente, mesmo sem estar no local, né? Por exemplo, se eu estou pensando em ir morar em um determinado local, qual é o regime de chuvas lá? Quanto tempo fica sem chover? É uma área de risco, por exemplo, né? São alguns mapeamentos, algumas informações já estão bem alicerçadas e distribuídas, enfim, informadas. E é importante fazer essa primeira, seria uma primeira aproximação, por assim dizer, né? A segunda via seria a observação de campo em si, né? Então eu vou a campo, observo a natureza, a dinâmica da natureza, eu toco as coisas, eu sinto, eu sinto cheiros, saboreio, enfim, né? E a gente coloca muito em princípio aqui, em prática, o princípio observe e interaja, que nos possibilita uma conexão com a paisagem, né? E muitas vezes isso é extremamente necessário porque muitos de nós, no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente se distancia muito da natureza. E na medida em que a gente opta pelo caminho da permacultura, a gente pensa em reconectar com a natureza. E essa reconexão precisa dessa observação de campo, né? E aí, nesse ponto, é importante que você faça desenhos, descreva como é que é, tenta desenhar a paisagem do jeito que você conseguir mesmo, né? Mesmo não sendo um exímio desenhista, você tem que pensar em traduzir as informações que você está vendo para algum tipo de registro que permita você consultar mais tarde, né? Então, é muito importante fazer essa observação de campo. Para quem está fazendo, por exemplo, levantamento do que tem, é importante talvez gravar o som, enfim, fazer o áudio gravando as informações. Facilita também ao invés de ter que descrever. Hoje em dia isso é muito fácil, né? Com o celular você grava a voz, faz vídeo, faz foto e assim por diante. E é importante também fazer um, tentar fazer um apanhado, né? Então, a gente usa uma escala indireta, que é a primeira via de se avaliar a paisagem. Passa por uma via de relação direta, né? De sentir, de cheirar, de tocar e assim por diante. E aí você dá uma olhada, você vai aos detalhes, por assim dizer, na segunda via, e depois você sai de novo. Nesse sair de novo, é que você vai começar a integrar as diferentes paisagens em escalas pequenas num contexto maior, né? E esse contexto aqui é fundamental, é fundamental para a gente entender. Então, essa imagem que está sendo projetada aí é a imagem do meu quintal, e essa imagem é de 2011. Então, hoje o sítio já é completamente diferente disso, né? Então, mas naquele momento, em 2011, quando eu botei o pé na terra, eu pensei, eu tenho que olhar de cima, de fora, enfim, eu tenho que pensar como fazer isso. Então, subir num topo de morro, visualizar o horizonte, a superfície, claro, se você tiver a oportunidade de fazer um voo de drone ou coisa do gênero, uma foto aérea de cima para baixo, uma foto de um ângulo, enfim, tudo isso ajuda. Hoje tem muita tecnologia também. Mas, com certeza, contemplar a paisagem de onde for possível é muito interessante. Se não houver elevações, como na foto, pode ser de cima de uma árvore também, né? E o uso de indicadores. Aí sim, né? Então, eu fiz uma primeira aproximação com os dados científicos, fiz uma segunda aproximação botando o pé na terra, sentindo a coisa. Aí fiz uma compilação dessas duas aproximações, e aí agora eu vou partir para a fase da compreensão, de como funciona a paisagem. Porque cada detalhe nessa paisagem vai ter um recado, né? Então, por exemplo, na imagem ali, é uma infestação de tiririca. A tiririca é uma planta que indica solos compactos e pobres em nutrientes. Então, ela por si está me mostrando que a paisagem carece de um solo mais oxigenado, com espaços vazios e assim por diante, e de uma fertilidade melhor. Então, aí eu posso ver que em cada nicho da paisagem eu vou ter diferentes indicadores, pistas do que fazer e como está acontecendo a dinâmica daquele ambiente. E aí, com isso, eu começo a tomar certas decisões. Por exemplo, se eu vejo um campo com tiriricas, eu tenho que pensar em melhorar as condições de solo. Então, aí eu vou ter que pensar em um determinado tipo de intervenção. Então, reconhecer a paisagem e definir os seus potenciais e limitações é muito importante para a gente otimizar tempo, dinheiro e trabalho. E isso aqui é crucial, porque muitas vezes a gente, se não observa e tenta impor uma vontade em uma paisagem que não aceita a sua vontade, é o que eu sempre digo para o pessoal, é você vai acabar batendo com a cabeça no moirão. Do tipo, você chega lá e bota no moirão e começa a dar cabeçada no moirão, tipo um roqueiro. Do tipo assim, não vai fluir. Você vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai passar um trabalho e, por fim, vai se frustrar. Eu acho que é o principal dessa história toda. Então, a interpretação deve ser feita antes de qualquer modificação no ambiente. Mas é importante lembrar, por mais que a permacultura seja cultura de permanência, tudo que a permacultura faz na paisagem não é permanente. O que é permanente é o equilíbrio dinâmico. E a obtenção desse equilíbrio dinâmico pressupõe que a paisagem vai mudar. E se você planeja a paisagem e faz parte dela, você também vai mudar. Então, é importante estar sempre praticando o princípio 4 da permacultura, que é o pratique a autorregulação e aceite retornos. Então, a gente tem que transformar esses retornos que a natureza nos dá, do tipo, ah, deu errado? Ok, então tem que mudar. Ah, deu certo? Ah, então investe nisso. Aquela coisa toda. E aí a gente tem que passar a entender, a partir do momento que a gente faz essa primeira interpretação da paisagem, a gente vai fazer com que a leitura considere espaços e locais na paisagem onde determinadas manifestações energéticas ocorrem. E é isso que a gente chama de setores. Então, os setores compreendem esses locais onde diferentes fluxos de energia fluem na paisagem. Por exemplo, elementos e setores na paisagem podem ser o terreno, qual é o tipo de morfologia que eu tenho de um determinado terreno, quais as declividades que ocorrem, os ventos, de onde eles sopram para onde eles vão, qual a intensidade deles, se eles são persistentes ou se são esporádicos, a insolação que eu tenho no terreno, isso para a produção de alimentos é fundamental, e qual a dinâmica sazonal, aonde eu estou, em qual latitude, até onde o sol inclina no inverno, até onde eu vou ter que lidar com a carência, com a falta dele, até onde o excesso de insolação vai ser crucial, para o bem-estar das plantas, ou até o meu bem-estar, e assim vai. Eu tenho risco de incêndio, na região que eu estou fazendo planejamento, se eu tiver, eu tenho que pensar, colher a dinâmica de ventos, porque os ventos é que espalham os incêndios. Se eu não tenho risco de incêndio, ok, eu posso até não prestar muita atenção nesse dado, mas é interessante que eu faça o levantamento dele também. E a água, como é o regime de chuvas, como se dá o escoamento, se eu tenho áreas que podem ser alagáveis, se eu tenho áreas que vão ficar extremamente secas, se são drenantes, aonde se concentra a umidade, e aí a gente pode ir botando mais o que quiser dentro desse balaio aqui de variáveis, por assim dizer, mas pensar sempre que essas variáveis acontecem de forma espacializada no terreno. Vamos dar uma olhadinha em cada um aqui que eu botei ali no elenco. Então, o terreno, a gente tem que pensar que a morfologia vai influenciar o microclima, o padrão de drenagens, a umidade, a espessura e tipo de solos, as sombras e também os acessos. Então, essa imagem aqui, é uma imagem clássica do livro do Bill Mollison, ela mostra, por exemplo, que num vale a dinâmica de ar quente e frio, ela vai seguir, vai ser condicionada pelo padrão morfológico do terreno, pela declividade do terreno, enfim, e a morfologia. Então, por exemplo, no platô eu vou ter muito ar frio, eu posso ter ar frio, porque a altitude é maior, mas posso também ter a incidência de ventos mais intensos, porque eu tenho menos proteção. Na medida em que eu vou para o fundo do vale, que é o outro extremo, em regiões mais frias, eu posso ter geada. Ah, então não é interessante eu trabalhar no fundo do vale com produção de alimentos, por exemplo. E aí, na interpretação, eu entendo que a faixa termal de melhor área de plantio é a intermediária entre o topo e o fundo do vale. Então, é importante, nesse contexto de interpretação do terreno, reconhecer os caminhos das águas e aqui entender sempre a água como um elemento energético, como uma energia na paisagem e muitas vezes entender que a gente tem que trabalhar com a retenção de água na paisagem, ainda respeitando limites. Por exemplo, na minha paisagem, eu só retenho a água quando a água está no fundo do vale. A gente vai ver isso mais adiante. Nas encostas, eu não retenho, porque se eu reter na encosta com o regime de chuva que eu tenho que é intenso, eu vou acabar colocando a encosta em risco de ruptura. O quão drenantes são os solos? E aonde está esse poder de drenança? Então, eu tenho que pensar, talvez algumas culturas não aguentem ficar sem água. Então, não é ali que eu vou inserir elas. Projetar os usos da terra e das culturas que se beneficiem e não sejam prejudicadas pelos fluxos. Então, assim, tem fluxos energéticos diferentes, de vento, de sol, de água. Então, eu tenho que pensar que determinadas espécies vão gostar de uma determinada condição e outras de outra. Então, eu tenho que pensar que um tipo de fluxo não vai prejudicar o outro. E aí, por último, definir estratégias de retenção do escovamento de água que eu já tinha falado para vocês. Tem que condizer com o contexto que eu tenho de paisagem e a condição bioclimática que está superimposta. Então, a altimetria, que vai nos dar a declividade também, ela é importante para a gente interpretar. E aí, aqui vem mais um recurso que nós temos das agências de gestão. Existe muito mapa com curvas de nível. Hoje em dia, existem até modelos sombreados do terreno e assim por diante. O fato de você navegar dentro de uma ferramenta como o Google Earth, poder tridimensionalizar também a imagem, ajuda bastante. Mas, basicamente, entender a altimetria que está colocada no terreno é importantíssimo para você entender, por exemplo, os fluxos de água. Que é o caso da figura de exemplo aqui. Eu tenho uma altimetria em uma determinada elevação, mas tenho também a conformação das drenagens vinculadas a esse tipo de geometria. E aí, como pode ser feita a utilização do recurso aqui nesse caso, o plantio em terraços, que é muito comum lá na Ásia, principalmente para arroz, em terrenos declivosos. Então, por exemplo, o arroz não é uma planta muito amigável em terrenos declivosos, mas não é impossível de fazer. Claro, aqui tem um consumo de energia muito grande para implantar esse tipo de sistema de plantio. Mas, é o que se pode fazer se quer comer arroz. E aí, a declividade do terreno, como eu estava mencionando antes. Então, a declividade do terreno pode ser facilmente entendida com instrumentos fabricados de forma caseira. Então, pegando uma mangueira transparente que você compra nas casas de material de construção, réguas com escala sentimentrada, enfim, aquela coisa toda, você pode fazer cálculos matemáticos para estabelecer distâncias horizontais e desnível ao longo dessa distância horizontal, que vai nos dar, então, a porcentagem. Por que é importante pegar essa porcentagem de declividade? Porque existem tecnologias que vão ser apropriadas até um determinado nível de declividade e outras que vão ser utilizadas em outro nível. Por exemplo, a declividade da minha encosta no fundo de casa, ela beira, ela ultrapassa 50%. Então, dá mais do que 45 graus de inclinação, se parar para pensar. Quando eu tenho uma declividade muito acentuada assim, eu tenho que, nessa encosta, basicamente não mexer. Então, eu mexo com ela com muito cuidado. Então, muitos permacultores dizem o seguinte, a gente tem que reter água na paisagem. Sim, mas talvez não. A gente tem que pensar isso também. No meu caso, é não. Ou, só em alguns locais. O outro quesito, então, que a gente tem que observar na paisagem são os ventos. Então, muitas vezes, a gente está numa determinada paisagem, por exemplo, eu vou pegar a imagem, essa imagem aqui que mostra aqui a árvore e a estrada. Vamos dizer que eu botei o pé nessa paisagem hoje. Hoje está um dia calmo, ensolarado, sem vento, é aquela coisa toda. É um dia atípico, se a gente parar para considerar que a árvore que está ali na imagem mostra para nós que os ventos nessa região são muito intensos. Mais do que isso, ela mostra também a direção de onde os ventos vêm e para onde eles vão. Com isso, eu posso, então, definir aonde instalar quebra-ventos, que é o caso da imagem do lado aqui, e como esses quebra-ventos devem se comportar, se eles devem ser parcialmente permeáveis para permitir que passe determinados ventos, e isso é importantíssimo, ou se eles vão desviar os ventos. E na maior parte dos casos, os quebra-ventos têm que ter uma certa permeabilidade embaixo para deixar que o vento passe aqui, porque senão, do contrário, eu vou ter problemas com as produções que vão ficar no lado de sombra em relação ao vento que sopra predominantemente. Isso tudo para evitar alguns fungos e assim por diante, e ao mesmo tempo não fazer com que o quebra-vento funcione também como uma barreira estanque, porque se acontecer isso eu posso ter um efeito de vórtex aqui atrás e formar várias espirais que vão ressecar também os cultivos que estão na zona de sombra desse quebra-vento. Aqui são exemplos de quebra-vento, como eu estava falando, tem que ter uma certa permeabilidade por baixo, os cultivos sendo tratados na zona de sombra, e aí eu tenho que pensar na minha planta, no meu desenho, que é bem desenho mesmo, pode ser um croquis de campo, você tem que fazer essa observação, e é importante que você faça essa observação também ao longo do tempo, porque o regime de ventos muda ao longo do ano, então, por exemplo, no inverno eu tenho certos tipos de vento, no verão eu tenho outros, aqui na região sul do Brasil, na região em que eu estou, no verão nós temos um vento predominante de nordeste, e no inverno os ventos abaixam a velocidade, ainda vem um pouco de nordeste, e aí entram também os ventos que vêm do sul, que trazem as temperaturas mais frias, e essas temperaturas mais frias são cruciais para nós porque o vento frio queima, tal como a geada, então a gente tem que saber lidar com ele. Daí a gente parte para a insolação também, então aqui tem um exemplo muito didático, esse desenho aqui mostra o esquema como é que é, então, por exemplo, no hemisfério sul, quando eu tenho uma encosta voltada para norte, essa encosta recebe mais insolação, então ela é uma encosta mais quente, mais seca, mas ela também muitas vezes é uma encosta mais densamente povoada por espécies vegetais, porque eu tenho condições de fotossíntese mais amplas, por assim dizer, e uma encosta voltada para sul é uma encosta mais, com uma densidade menor de espécies, mais fria, que mantém umidade ao longo do ano e assim por diante, tá? E aí na prática a gente tem um caso que acontece aqui em Santa Catarina que mostra bem isso, isso aqui é uma elevação que está a 1.400 metros de altitude, fica no Planalto, é muito frio nessa região e essa aqui é uma região que não sofre alteração porque ela está dentro de um parque nacional, tá? Então é uma área protegida. Então veja, aqui nessa 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 conformação o norte ele está, essa encosta aqui está voltada para norte e essa aqui está voltada para sul. A encosta que está voltada para sul ela recebe de cara, assim, de frente, vento frio e seco vira do sul. Então ela é desprotegida e aí só vegetação rasteira consegue se fixar aqui. E do outro lado eu tenho uma encosta que está protegida desse vento aqui e que recebe maior insolação. Então aí a encosta fica protegida e a vegetação começa a se tornar mais arbórea. Veja bem, não existe a condição de presença de água que seria a mesma, não existe um córrego d'água aqui, nada, é exatamente um promontório, uma área alta que dispersa águas. Então assim, só a diferença de insolação muda o quanto de temperatura vai ter em cada uma delas, das encostas, e isso vai definir toda a dinâmica da estabilidade que vai se colocar nesse ecossistema. Então, por exemplo, se eu tenho que trabalhar numa situação dessas, eu tenho que correr de uma encosta voltada para sul e buscar, me fixar e desenvolver as minhas culturas, enfim, numa encosta voltada para norte. Claro que isso no hemisfério norte vai mudar, a gente tem que olhar para o sul. E existem ferramentas para a gente fazer isso, então eu tenho que pensar o seguinte, uma das ferramentas que a gente pode usar é a SunCalc. Essa ferramenta, ela nos permite olhar, ela dá tipo um abaco de insolação, você escolhe a data, enfim, aquela coisa toda. E aqui tem um exemplo de como a gente pode fazer essa aplicação para locação da casa. Então, por exemplo, a minha casa está alocada no centro, aí eu tenho os pontos cardeais aqui, o leste, norte, o oeste e sul e assim por diante. Como se comporta o sol no verão? Então, aqui está o sol do verão, ao meio-dia, e ele faz essa trajetória aqui. Então, muito provavelmente, a casa vai pegar mais sol e algumas faces da casa que não pegariam sol no inverno vão pegar sol no verão. E aí, a mesma interpretação para o inverno. Então, no inverno, eu tenho um nascer do sol mais tarde, antes meu sol nascia às 5 horas e 20 minutos, agora às 6 horas e 50. E ele vai se pôr mais cedo, então eu tenho menor tempo de insolação e também um alcance. Olha lá, antes a amplitude da trajetória do sol era muito maior, ela vinha daqui e ia para cá no verão. E agora ela está lá, o sol entra mais a pino, mais deitado no horizonte, e isso diminui as possibilidades de crescimento das plantas, por exemplo, a fotossíntese vai baixar bastante. E aí, pegando mais alguns exemplos, por exemplo, a construção de uma casa que pressupõe se a gente faça beiral, apesar de que nos dias de hoje, eu escutei isso uma vez da minha companheira, ela disse que as casas de hoje parecem todas consultórios de dentistas, são muito clean, muito facetadas, com cores pastéis, enfim, coisas do gênero. E quando a casa não tem beiral, por exemplo, ela deixa de fazer a utilização desse artifício aqui. Então, os arquitetos quando olham para uma casa, eles colocam um beiral justamente para que no inverno o sol que vai estar mais deitado adentre a casa e aqueça os ambientes. E no verão, que eu não quero passar tanto sofrimento com o calor dentro de casa, o beiral protege a insolação direta nas paredes e assim por diante. Claro que em algumas condições, por exemplo, onde eu estiver no Equador, eu vou ter que jogar com duas situações, porque no Equador eu tenho tanto o inverno do hemisfério norte quanto do sul quando o sol vai estar mais deitado. Então, para isso, a gente tem que pensar em artifícios de manter o sol sem bater, por exemplo, na parede da casa e isso evitar que a casa aqueça muito e se torne incômoda ou diminua o conforto. E aí, olhando de cima essa casa, a gente tem a mesma coisa que a figura anterior mostrava, a trajetória do sol no verão e a trajetória do sol no inverno. Batendo para o risco de incêndio, a gente tem que pensar também em estratégias. Então, olhamos o mapa aqui, eu tenho as casas, os acessos, os plantios e aí da onde vem o vento? O vento vai vir de carona com... Desculpa, de onde vem o fogo? O fogo vai vir de carona com o vento e aqui nesse exemplo hipotético ele pode vir de duas direções. Então, olhando para o meu ambiente, eu posso pensar o seguinte, eu posso ter sistemas de plantio aqui e ao mesmo tempo fazer um acesso aqui. Esse acesso vai operar como se fosse um acero. Então, o vento vai vir dessa direção hipoteticamente e ele vai queimar até aqui e depois ele não vai passar para lá. Então, são estratégias de planejamento que nós podemos pensar para a paisagem que vão nos aumentar a resiliência da paisagem a eventos que possam causar algum dano ou perjuízo. O regime de chuvas para as águas. Então, vejam bem aqui, eu trouxe para vocês a imagem do estado da Bahia com as estações fluviométricas da rede onde tem o monitoramento. E aí, já por esse mapa aqui, pelas cores, eu consigo ver que no litoral da Bahia todo mundo está super feliz, tranquilo e era isso. Lá no oeste, onde chove um pouquinho mais também e aí essa região oeste da Bahia é uma região que se desenvolve muito monocultivo nesse momento porque os produtores de soja, basicamente, que vêm explorar essa área aqui estão usando basicamente esse artifício de entender as condições bioclimáticas que estão aqui. Então, a gente sai de um bioma floresta atlântica, passa por um bioma intermediário entre Cerrado e Caatinga e já está indo por um bioma intermediário entre Caatinga e Floresta Cerrado e Floresta Amazônica que é o que vai dar mais para o oeste lá. E a gente pode ver então que o norte da Bahia é extremamente seco, a gente está já dentro da Caatinga, ou seja, dentro do semiárido brasileiro. Bom, além disso, eu posso fazer também a observação, a leitura da paisagem com um pluviômetro. Então, esses pluviômetros de plástico aqui são bem baratinhos, você encontra para vender na internet e eles lhe permitem fazer uma medida de quanta chuva cai. Então, por exemplo, a cada milímetro de chuva que ficar retido no pluviômetro, eu tenho um litro de água por metro quadrado que caiu. Então, eu sei mais ou menos estimar o quanto de água caiu em uma determinada chuva e ao longo do tempo eu vou calibrando a leitura do pluviômetro com a sensibilidade que eu tenho do fenômeno climático. Então, no início você vai fazer as leituras ah, choveu 15 milímetros, choveu 30 milímetros e assim por diante. Depois de um tempo você vai fazer a leitura assim, ah, molhou 5 centímetros de solo de profundidade, ah, encharcou o solo e assim por diante. E vai chegar um ponto que você vai dizer para o pluviômetro querido, estou obrigado pelas informações, mas você não é o mais necessário. que é o momento que você vai interpretar de fato a chuva vivenciando ela. Mas é importante você calibrar alguns números no início para entender esse processo. Depois, o escoamento das águas. Então, como as águas escoam na paisagem? Então, olhando de novo a planta, eu vejo lá que eu tenho um curso da água e que eu tenho uma elevação topográfica, vejam lá a morfologia do terreno de novo, e que essa elevação topográfica ela dispersa águas e essas águas vão concentrar depois ao longo do curso. Entendendo quais os fluxos que a água faz dentro do terreno, eu posso estabelecer um planejamento. Então, por exemplo, a água que vem lá da nascente, eu posso interceptar em algum momento com um processo de caixa seca ou uma vala de infiltração em nível e fazer essa água literalmente ficar presa na paisagem para atender as plantas que vão ser inseridas no sistema de produção. Então, olha lá, a água que vem, a água que circula e posso até fazer zig-zag, se eu quiser, dentro da paisagem, que é o caso aqui nos canteiros mais intensos, até que ela chega no último nível lá embaixo. Uma dessas formas muito conhecidas aplicadas no Brasil é o sistema de barraginhas que usa-se da metade norte de Minas Gerais para cima justamente para captar as águas, por exemplo, da época de chuvas, que são seis meses que chovem, e para essas águas estarem disponíveis para o uso nos cultivos nos seis meses que não chove. Então, barraginhas é uma boa tecnologia para esse contexto que eu falei para vocês. Eu não uso barraginhas aqui porque eu não preciso. Eu tenho um regime de chuvas ao longo do ano todo muito regular e que me fornece uma quantidade muito boa, eu diria até demais. Enfim, e aí eu tenho que pensar também nas áreas alagáveis. Então, dentro da planta, onde é que estão as áreas alagáveis? Então, eu vejo lá, a área alagável está ao longo do curso d'água e tem mais um ponto alagável aqui, que é um baixio na topografia e uma área que mesmo na topografia de vez em quando é atingida por algum tipo de alagamento lateral, por assim dizer, mais esporádico, menos intenso, uma duração mais curta de tempo, mas ele acontece. Como é que eu faço para lidar com isso? Bom, eu tenho que pensar em estratégias, então talvez lidar com pequenos tanques, casar a criação de peixes ou mesmo em lugares muito secos, mas que contam, por exemplo, o cerrado, com o regime de chuva no verão, que contribui com volumes maiores, fazem sistemas de barraginhas para aproveitar essa água. Enfim, eu tenho que pensar em algum uso para elas, mas não inserir uma casa, por exemplo. E aí, entrar na leitura por indicadores. Nós precisamos olhar para a paisagem e pensar nos indicadores mais locais. Até aqui, a gente olhou as coisas mais de fora. Então, quando eu olho a paisagem, essa paisagem que está aqui é uma paisagem real, eu tenho que olhar para ela pensando como se dão os fluxos de água. Água é quase, água é tudo na paisagem, se você parar para pensar. Então, por exemplo, eu tenho um curso d'água aqui embaixo, que é o curso principal, esse curso principal tem uma bacia de inundação. Bacia de inundação, o que eu posso fazer? Casa, nem pensar. E muitas vezes as pessoas não sabem, porque é o terreno mais plano. Ah, então é o mais fácil de construir. Um terreno mais plano também seria o mais barato de construir, mas as consequências podem ser muito mais caras. Horta. Vou implantar uma horta de verduras. Será? E na inundação? Será que a horta vai ser valente? Ou o sistema agroforestal? Então, muitas vezes, em uma inundação, o sistema agroforestal até pode ser inundado. Como o nível da água vai baixar, talvez eu tenha só ganhos, porque a inundação não é só água, ela traz também um monte de fertilizantes, traz argilas, enfim, e matéria orgânica. Então, eu posso tirar proveito disso e implantar um sistema agroforestal em uma bacia de inundação. Arthur. Mas vamos lá, na medida que eu olho... Arthur, está escutando? Estou. Posso fazer uma pergunta? Pode. Com relação à bacia de inundação que você está falando, ela tem a ver com a retificação dos rios? Porque onde a gente está fazendo escola, por exemplo, tem muito rio retificado. E aí é normal eles inundarem assim, mas pelo que eu aprendi, posso me corrigir se eu estiver errada, isso tem a ver também com a retificação, que já é o trabalho humano em cima da paisagem. Ou não necessariamente? Fala um pouquinho para mim sobre isso. Então, tem tudo a ver. E até o processo de retificação de rios, eu não gosto de usar a palavra retificação. Eu uso a palavra retilinização. Porque retificação é uma palavra pejorativa que nos traz algo que é bom. Quando eu vou retificar o motor do carro, eu estou corrigindo ele, por assim dizer. E quando eu estou retificando um rio, eu estou fazendo uma aberração. porque o rio em áreas baixas, ele faz o próprio caminho justamente para dissipar energia. Na medida em que eu retilinizo ele, eu permito que essa energia faça a sua dissipação a bel prazer. E aí vem os problemas. O que tiver na frente vai junto, mais ou menos assim. Então, a gente nunca deveria retilinizar canais em terrenos baixos. Se faz isso por uma pressão antrópica de produção de alimentos. na medida em que eu retilinizo um canal, eu dreno as áreas lindeiras. E aí eu posso botar cultivos nela ou até fazer pecuária, por exemplo. Só que a pecuária dessas áreas baixas, e aí para você que é da veterinária, é interessante entender porque essas áreas baixas, principalmente as áreas alagáveis, elas são áreas que têm sempre sedimentos de pequena partícula. São sempre argilas em matéria orgânica. E as argilas em matéria orgânica, elas são, geoquimicamente falando, elas são, é um termo bem técnico, me desculpem, mas não tem muito como fugir disso, elas são boas retentoras de metais. Então, a pastagem que vai crescer em uma área alagável, via de regra, é uma pastagem muito carregada em metais também. E esses metais no plantel, no rebanho, podem ser cruciais para a saúde do rebanho. Então, nem sempre é interessante lidar com isso. A gente tem que lembrar, por exemplo, que um pasto não cresce em uma área alagável, justamente porque a planta não é adaptada àquelas condições que estão lá. Vale de novo, o indicador da tiririca era até a compactada, o junco, a taboa, as espécies que são de área alagável também estão nos dando uma ideia de indicação. Elas estão indicando que o solo é permanentemente saturado. Obrigada, Arthur. Vamos em frente. Qualquer coisa, me para aí que eu acho que é legal a intervenção também. Pessoal, olhando então para essa paisagem aqui, a gente tem o curso principal, um curso secundário que aparece aqui, não sei se aparece muito bem para vocês, em azul claro. E aí a gente tem algumas cristas lá atrás. Então, o que acontece aqui? A gente tem uma bacia grande, depois a gente tem uma microbacia que vai para cá e essa microbacia está dentro de um conjunto de outras microbacias que estão, então, associadas a esse curso principal. dentro disso, eu tenho que olhar nesse contexto aqui que em algum momento a minha morfologia do terreno vai deixar de concentrar a água, que é essa parte aqui, concentra a água para expulsar a água. Então, por exemplo, a chuva que cair aqui nesse divisor de águas, ela vai ou para um lado ou vai para o outro. Ou seja, esse setor do terreno é um setor de dispersão de águas. Então, ele vai dispersar a água até o momento em que ele começa a concentrar a água. E esse ponto que começa a concentrar a água dentro da permacultura a gente chama esse ponto de ponto-chave. E esse ponto-chave projetado lateralmente vai dar, então, a origem à linha-chave. E aí entender o que é a linha-chave no terreno é crucial para eu saber que tipos de atividades eu vou ter para cima da linha-chave ou para baixo da linha-chave. Ainda olhando essa questão do ponto-chave e da curva-chave, aqui a gente tem uma bacia hidrográfica pequena com um curso principal, então, meio que traduzindo aquela imagem de antes. E aí eu vou ter os afluentes aqui. E esses afluentes, cada um deles vai ter um ponto-chave. E se eu pegar esse ponto-chave e traçar linhas ligando esses pontos-chave, eu vou ter a curva-chave do vale inteiro. Então, se eu tenho a possibilidade de trabalhar o planejamento em escala de um vale, seja ele uma micro, uma bacia maior, eu tenho que aprender a utilizar e fazer o uso desse conhecimento. Então, levando em consideração, trocando em miúdos, em resumo, eu tenho sempre duas forças, vamos dizer assim, por assim dizer. na parte mais alta de um terreno, da morfologia, eu vou ter a dispersão de energia, porque não é só água, a gente tem que lembrar isso. Aqui eu vou estar lavando os solos, eu vou estar esculpindo a morfologia e vou estar tirando nutrientes, por exemplo. E aí, do outro lado, na parte mais baixa, na curva côncava, por assim dizer, a gente tem uma curva convexa até a metade e depois a gente tem uma curva côncava. A gente vai ter a concentração de todas as outras energias na paisagem. Então, é crucial entender isso para se estabelecer o planejamento. E aí, dentro dos indicadores de campo, a gente vai ter inúmeros. Então, a gente tem bioindicadores como plantas, formigas, o próprio arranjo das plantas é crucial nisso. A gente tem a fitossociologia e a sucessão ecológica. Entender a sucessão ecológica de onde você está é um passo para o êxito, vamos dizer assim. Porque a permacultura trabalha fazendo mímica da natureza. E a mímica da natureza tem que ser feita com primazia. Então, o que a natureza fizer é o que está adaptado para aquele contexto. E muito provavelmente vai dar certo, porque é o que acontece ali, é a coevolução entre as espécies e é o jeito que a natureza encontrou naquela paisagem de concentrar e dispersar ou melhor, de fluir as energias que estão na paisagem. Existem também os geoindicadores, então, a espessura de solo, o tipo de solo, a coloração do solo. Por exemplo, em áreas mais altas você vai encontrar solos mais avermelhados, em áreas mais baixas você vai encontrar solos mais acinzentados. E isso basicamente é alicerçado na presença de água. Nos solos que estão na parte mais alta da encosta você vai ter solos mais drenados e que vai ter mais presença de oxigênio. E eles são vermelhos justamente porque o oxigênio faz o processo de oxidação do ferro que está ali presente na composição do solo. E os solos de porções mais baixas vão ser acinzentados justamente porque é um ambiente que você não consegue oxidar esse ferro que está na composição justamente porque o solo está saturado em água. Então eu tenho oxigênio mas ele não está livre ele está ligado ao hidrogênio então eu não consigo fazer o processo de oxidação. Então assim tem culturas que não vão se adaptar em solos baixos e tem culturas que não vão se adaptar em solos mais altos. Então não adianta brigar com isso. Você tem que interpretar de fato. E é claro existe o intermédio sobre isso sobre ambos que é um solo amarelado alaranjado meio que mesclando cinza com amarelo cinza com laranja enfim amarelo com laranja eles também devem ser olhados. E existem os indicadores os sócio-indicadores que são as ocupações animais e aí aqui quando eu falo animais eu incluo todos inclusive a gente é importantíssimo. na medida na medida em que eu olhar para uma paisagem ou chegar em algum ponto eu tenho que olhar aonde estão as ocupações por onde os humanos estão se fixando por onde os animais circulam por que eles circulam nessas condições por que os humanos se fixaram em determinada porção da paisagem ou em determinado setor. E aí eu queria trazer para vocês aqui que é o caso da Embaúba que é um indicador de campo que eu tenho no quintal de casa e eu gosto muito dela porque ela me indica basicamente aonde tem água. E aí eu vou interromper o meu compartilhamento vou pedir para que a Luísa compartilhe com vocês esse trechinho da aula porque está gravado. Arthur, vou compartilhar aqui só um minutinho. deixa eu dar o play aqui e aí tem som, né Arthur? Vocês me avisam se estiver saindo som ou não, tá? Então no caso da Floresta Atlântica pelo menos aqui no sul claro, a Embaúba é uma espécie da Floresta Atlântica que lá vai ainda latitudes mais menores vamos dizer assim mais ao norte mas a Embaúba ela é uma planta que na sucessão ela é pioneira então ela vem muito breve depois de uma área ter sido impactada ter sofrido um distúrbio vamos dizer assim ela tem um crescimento rápido e ela tem um porte alto também e ela é facilmente diagnosticada na paisagem porque ela é diferente das outras, né? Então aí na foto nós temos um exemplar de Embaúba aqui do quintal e eu vou tentar mostrar para vocês como eu faço o reconhecimento da quantidade de água que eu tenho em um determinado micro vale na propriedade em que eu vivo então o micro vale é esse aí que está na foto nós temos ali na parte aqui de baixo um açude que é onde está o ponto do nível de base onde eu tenho o afloramento das águas esse é um açude que não recebe água de riacho ele é abastecido basicamente com águas que afloram desse vale que está aqui conformado as curvas de nível estariam aqui enfim em formato de V e aí eu vou fazer uma subida a partir do açude até os estratos mais altos para mostrar como se dá a distribuição tanto do eixo da distribuição das águas quanto da quantidade então olhando de cima o vale nós temos aqui o ponto de partida que é aquela foto anterior ali que eu mostrei para vocês o açude e aí eu vou mostrar pequenos vídeos para o ponto B para o ponto C e para o ponto D e depois mais um ponto em outro vale que é paralelo a esse aqui e que é um pouquinho mais sulcado vamos dizer assim e tem uma floresta mais densa também depois da foto que mostra ali o vale a partir de quem olha do ponto A vamos partir para o ponto B para ver qual é a configuração que nós temos no terreno então um pouquinho acima do nível de base que é o açude um dos indicativos que tem que a gente pode usar é um indicador é a presença de blocos de rocha ao longo da linha do vale então isso serve para alguns tipos de terreno para aqueles terrenos que são de rocha granítica que é o caso do meu aqui os blocos grandes de rocha eles só aparecem como esse aqui como aquele ali da frente que está coberto pelo capim aquele outro lá de cima que está atrás da bananeira eles só aparecem na linha do centro do vale aí lá para cima a gente tem o restante do vale o interessante é que na saída ali do bem nesse ângulo mais ou menos onde eu estou eu estou de costas para a parte de cima do micro vale que está onde estão os blocos bem nessa ponta bem no centro da tela nós temos mais ou menos uma fonte que sai água que abastece o açude então essa água ela não está correndo aqui no vale porque ela está correndo na verdade de forma subterrânea por baixo dos blocos mas os blocos são o que? o indicador da lavagem dos solos que expôs e aflorou esses blocos que vão linha acima sempre acompanhando a linha do micro vale na linha do micro vale também as espécies crescem mais rapidamente porque tem mais água disponível e geralmente no micro vale aparece aí essa copa grande que vocês estão vendo ali é de uma embaúba a embaúba ela se desenvolve em um lugar que tem bastante disponibilidade de água e ela também é um bom indicador de ponto-chave agora nós vamos dar uma verificada o que ocorre na altura da encosta que está nas arredores do ponto C continuando a subir o micro vale a embaúba está bem ali no centro da imagem e na medida em que eu vou caminhando para cima subindo mais a topografia eu vou vendo que o vale vai sendo marcado por plantas indicadoras e aí quem é que aparece mais para cima outras duas embaúbas olha lá a copa e veja bem o caule delas está bem alinhadinho bem no centro quando eu olho para o lado externo para uma das vertentes do vale não tem embaúba quando eu olho para o outro lado também não tem embaúba então ela é uma indicadora de umidade e lembrando a gente está no vale olha elas que não tem água correndo seguindo então a subida no vale agora a gente vai dar uma verificada no que acontece nos arredores do ponto D o vale ficou para baixo aí está aquele exemplar de embaúba que eu mostrei para vocês anteriormente filmando de baixo esse exemplar somado a esse aqui e mais um que está aqui são os últimos exemplares dali para cima não tem mais embaúba nenhuma então isso quer dizer o que na interpretação com um indicador que a umidade do terreno abaixou de tal forma de tal forma que as embaúbas não encontram as condições que elas gostam para brotar ainda olhando para a embaúba então aí ela aqui tem um exemplar um exemplar pequeno e atrás dele tem esse exemplar grande aqui então a própria embaúba ainda tem mais um bioindicador de umidade do solo então essa embaúba mais nova ela está indo com a raiz lisa rente até o chão enquanto que a embaúba mais velha ela abre um sistema dendrítico para fazer a ancoragem dela agora o seguinte se não tivesse água tão próximo da superfície ela não abriria esse sistema dendrítico de ancoragem para cima para fora do solo ela faria isso dentro do solo então quando acontece de aparecer para fora esse sistema aqui de ancoragem da árvore é um indicador de que a água não está muito distante da superfície esse ponto onde as embaúbas param de ocorrer na medida que vai subindo a topografia mostra para nós então o ponto de inflexão vamos dizer assim da topografia sob o ponto de vista de acumulação de água ou não isso quer dizer que o ponto chave é algum ponto um pouco abaixo da onde nós estamos então dali para baixo eu faria outra interpretação levando em consideração então a acumulação de recursos naturais então lixo e viação para cima desse ponto dos embaúbas e acumulação para baixo desse ponto e aí por último nós vamos para o ponto E que é no vale que é paralelo a esse que eu fiz a subida ao subir em outro micro vale paralelo àquele anterior de novo a gente registra as embaúbas está aí a copa de uma grande e aí vejam que lateralmente até tem uns eucaliptos aqui plantados mas nada de brotação de embaúba esse mato ele está parado há nove anos então dava para desenvolver embaúbas como porte dessa aqui tranquilamente aqui do lado tem umas embaúbas pequenas que vão formar aqui a copada lá em cima estão aí as copas essas embaúbas elas estão um pouquinho para fora do vale mas ainda dentro do sistema de muita umidade essa aqui está molhada o toco está esbranquiçado no meio do vale é só prestar atenção olha como é que está a raiz dela está arqueada mas não muito enfim ela sai aí mais ou menos uns 70 centímetros da superfície do chão e as embaúbas laterais essa é uma embaúba já adulta vejam bem a raiz dela arqueia um pouco mas não muito e vizinha ela tem outra com arqueamento também esse arqueamento em torno de 50 centímetros por aí enfim mostrando que o ancoramento desses exemplares na lateral do vale estão fazendo o ancoramento mais profundo então como a água está mais profunda ela tem que fazer aquele sistema dendrítico de ancoramento mais para baixo da superfície não aparecendo o arqueamento em superfície lá no fundo estava o micro-ovalho ali que eu estava filmando as embaúbas lá estão elas tem copada lá para cima aí e uma coisa importante de frisar é que em costas voltadas para o lado sul elas tendem a ter uma que outra embaúba dispersas e aqui tem esse mato aqui essa florestinha ela está com nove anos e aí vejam bem as copas não tem embaúba tem vassoura branca tem capororoca e tem uma planta companheira da embaúba que também é uma bioindicadora de umidade que é a espinheira ou maricá eu não sei o nome científico mas é essa aqui ela tem espinhas pelo caule aquela coisa toda ela também só vai acontecer até determinada altitude no terreno e ela para juntinho com a embaúba então são plantas companheiras por assim dizer e indicadoras de sucessão e de gradiente de umidade na encosta eu trouxe o caso da embaúba porque a embaúba como uma planta pioneira ela se manifesta muito rapidamente em áreas que foram degradadas e muitas vezes quando a gente vai começar um projeto de planejamento permacultural via de regra a gente pega uma área que está degradada então dentro disso quando eu entrei aqui no sítio em 2011 e lá se vão já 10 anos eu deixei crescer a sucessão florestal que quando eu cheguei aqui era um vassoral literalmente as coisas pegavam na altura da cintura mais ou menos um pouquinho na altura do peito os mais altos e fui acompanhando esses exemplares mesmo sem saber nomes enfim mas tentando entender quem dava a condição para que a próxima a próxima espécie viesse e como se comportavam por exemplo os portes dessas plantas em diferentes situações de micro-vale ou de encostas convexas onde as águas se dispersam e com certeza existem os bioindicadores para estágios intermediários na sucessão e também para os estágios mais avançados de clímax como queira e todo o distúrbio vai causar sempre um novo caminhar da sucessão buscando sempre o estabelecimento de uma espécie que está em um estágio anterior Pronto Legal Luísa e o pessoal deve ter estranhado a Luísa também estranhou eu fiz comentários lá no chat do YouTube ninguém vai entender mas agora vai entender eu queria compartilhar com vocês uma boa notícia que o meu filho que está aqui comigo veio me trazer ele não queria me atrapalhar porque ele sabia que eu estava em aula ele me deu um papel aqui e me alcançou o papel com os seguintes dizeres que é o que está aí no chat Pai, sabia que já ganhei mais visão? Estou com mais de 60% Há uns 4 anos atrás a gente descobriu que ele tinha baixa visão no olho direito e aí hoje ele foi fazer uma das últimas consultas porque ele já está com 10 anos e agora o olho para um pouquinho mais de crescer ele também está crescendo mais devagar e a gente conseguiu passar de 10% para 60% então queria compartilhar com vocês essa boa notícia Luiz, era isso espero que o pessoal tenha gostado e aí fico super à disposição para responder as perguntas Deusão obrigadão vai lá queria compartilhar a alegria ah, por que que não vou compartilhar só coisa ruim não agora a Marina está aqui Marina tem umas perguntas aqui no chat você então a gente anotou uma pergunta da Ana Carolina que foi ela pediu para você comentar sobre a linha e a curva-chave seria a curva de nível que parte do ponto-chave e além disso ela gostaria de mandar um abraço para você legal outro abração também então é a curva de nível que parte do ponto-chave mas não necessariamente a gente deve manter ela em nível certo então por exemplo assim quando eu tenho uma encosta que é convexa e que as águas dispersam né é interessante que eu tente fazer a água chegar aqui então muitas vezes um artifício que se faz é descobrir o ponto-chave e a partir do ponto-chave para baixo traçar curvas em nível por assim dizer mas com uma pequena inclinação para fazer com que o escoamento das águas superficiais leve para essas encostas mais secas água e aí eu consigo inserir algumas espécies ou até trabalhar sistemas agroforestais e assim por diante quando eu estou numa paisagem muito seca tipo semiárido brasileiro eu faço elas em nível a partir a partir do momento em que eu tenho ela determinado a curva-chave porque aí eu quero reter água no sistema de fato porque eu vou ter pouca água em um pouco período do ano né então são estratégias para diferentes contextos então na medida em que eu tenho pouquíssima chuva tenta reter o máximo possível de água se eu tiver uma chuva um volume de chuva intermediário e eu tenho encostas que não estão tão bem irrigadas por assim dizer então eu quero distribuir a água melhor eu posso fazer essas curvas partindo do nível do ponto-chave com uma pequena queda eu chamo isso de valas de escoamento e infiltração né o inglês é sueyes enfim né e em condições que é o meu caso vocês não viram né na encosta inteira ali né a Luísa eu fiquei muito como é que é chocada com a minha respiração porque realmente a inclinação é forte eu falei pra vocês é mais de 50% eu não tenho suey ou nenhum não tenho vala de infiltração nenhuma nessa encosta eu tenho só uns passeios que eu fiz em nível pra passar com o carrinho de mão pra levar adubo pras plantas e chegar com o carrinho de mão de fato e andar um pouquinho mais na horizontal pra não forçar tanto os ligamentos dos pés enfim ali porque isso é crucial também pensar na ergonomia do sistema de plantio aliás existe um outro vídeo que é plantando alimentos com a floresta atlântica onde eu trago isso os sistemas agroflorestais que eu tenho no quintal e a questão da ergonomia que trazem esses acessos depois eu posso catar ali o link pra vocês e colar no chat não sei se era isso se responde Arthur eu tenho uma pergunta também na verdade eu tenho duas vou fazer uma enquanto o povo vai animando eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dos quebra-ventos você falou um pouquinho de vento né sim vamos lá então bom aí a gente tem que partir da escala macro pra depois ir diminuindo né então por exemplo a gente sabe que em escala global é a gente tem ventos muitos ventos ventos muito intensos no Equador por isso que o Nordeste brasileiro agora tá investindo bastante em geração de energia a partir do vento né da energia dos aerogeradores e a gente tem o que a gente chama de células de fechamento né uma das células que tem é a célula de Hadley que fecha nos 30 graus de latitude tanto o Norte quanto o Sul então nos 30 graus de latitude em relação ao Equador eu vou ter esse fechamento e esse fechamento também traz ventos ventos intensos né eu por vezes eu como como morava no Rio Grande do Sul que é exatamente nos 30 graus eu acho que o intensos tem duas tem duplo sentido é intensos porque é tenso mesmo ficar à mercê de ventos fortes assim o Rio Grande do Sul é impressionante a gente é outra condição climática e não é à toa né quando a gente chega a gente vai indo com a floresta o bioma floresta atlântica até o norte do Rio Grande do Sul quando chega na latitude 30 31 32 muda pro bioma porque o vento não deixa a umidade ficar ali desidrata a paisagem literalmente né e esse desidratar vai te exigir uma estrutura mais robusta e aí entram os quebra-ventos então por exemplo assim eu tô em Santa Catarina no litoral se eu tiver na parte da planície do litoral é interessante ter quebra-vento porque eu tenho ventos do nordeste que são intensos por exemplo mas aonde eu tô eu não tenho quebra-vento nenhum é porque eu tô literalmente dentro de uma panela eu fico no meio do vale né então assim é quebra-ventos no meu contexto são desinteressantes agora assim aonde eu tenho vento persistente que são esses que secam os cultivos eu tenho que trabalhar assim o quebra-vento e aí o quebra-vento tem que estar sempre sendo pensado na permeabilidade do quebra-vento que é o que eu falei pra vocês ali na aula anteriormente né tem muita gente que acha que fazer o quebra-vento é fazer uma coisa estanque fechado quanto mais fechado melhor aliás a gente até começa inocentemente assim planta bastante árvore pra fechar rápido depois esquece de fazer o raleio aí não tem permeabilidade o quebra-vento e aí pode ser que o tiro saia pela culatra né com o quebra-vento muito fechado ele gera vórtex né isso é muito comum da gente ver por exemplo em estruturas de concreto né entre prédios por exemplo né quando a gente tem corredores que se formam e o vento encana literalmente aí a coisa pode ser pior no meu caso aqui quando eu tenho ventos intensos que causam danos eles são praticamente imprevisíveis então por exemplo no ciclone bomba de 2020 a gente teve aqui o vento entrou por um lado do vale já sei por onde ele entra porque ele entrou lá também em 2015 a gente teve um fenômeno que a gente chama de micro explosão no vale só para vocês terem uma ideia esse tipo de evento ele chegou a retorcer eucaliptos cuja o diâmetro da base chegava a mais de 50 centímetros é um negócio bastante destrutivo então assim são contextos né então assim eu vou trabalhar muito quebra-ventos em regiões de planalto onde não tem proteção de elevações do lado ou planícies ou em locais de fechamento de células que é o caso por exemplo do Rio Grande do Sul a gente tem um outro fechamento lá nos 60 graus de latitude mas cara nos 60 graus de latitude é a única coisa que você vai produzir no máximo um pastinho então pode esquecer não vai ser necessário fazer eu quero a vento porque vento não vai parar lá de qualquer jeito ótimo Arthur obrigada lembrando a todo mundo que a gente já colocou aí o link no chat da lista de presença e quando vocês assinam a lista quatro dias seguidos vocês tem direito ao certificado tá no final do curso então lembrem de assinar ainda não veio mais nenhuma pergunta né Marina por enquanto não então eu vou fazer mais uma Arthur aqui tem gente também que está interessada em permacultura urbana isso é uma coisa até que é legal falar a gente de vez quando fala aqui mas como esse curso é um curso de introdução em permacultura a gente teve que fazer uma seleção né dos conteúdos e tal quando o pessoal está fazendo um PVC alguma coisa assim tem uma aula para águas uma aula para energias tem né então tem a gente consegue aprofundar um pouco mais nesses assuntos e eu queria que você falasse um pouquinho se existe se não existe como se faz como não se faz a leitura de paisagem para paisagens urbanas Luísa pergunta perfeita pergunta é bastante provocativa só lembrando eu colei no chat lá do do youtube o link para essa outra aula que eu falei para vocês sobre os sistemas agroforestais e a ergonomia depois que vocês podem tiver curiosidade podem assistir é a paisagem urbana é uma paisagem também ela precisa ser observada só que ela vai ter as particularidades dela por exemplo eu estava falando mais ou menos disso anteriormente né se eu tiver dois prédios entre eles formar um corredor de vento então eu tenho afunilamentos uma outra coisa que é muito importante também no ambiente urbano é pensar o seguinte por exemplo no inverno o sol deita mais no horizonte porque ele está lá no hemisfério norte será que tem elementos na paisagem por exemplo prédios árvores que vão sombrear o meu quintal porque geralmente quando a gente fala em permacultura urbana a gente está falando de pequenos espaços então é um quintal não é um sítio não é uma chácara nem uma fazenda então eu tenho que pensar nisso e aí claro é fatídico quando a gente está na cidade e o vizinho resolve subir mais uns dois ou três pavimentos da construção do lado aí a casa sua que pegava sol vai deixar de pegar sol vai começar a mofar tudo isso quando não são trinta pavimentos quando são só dois ou três aqui a gente está dando graças a Deus na verdade exatamente isso quando não são trinta então assim a permacultura urbana ela existe eu não sou fã dela eu saí da cidade gente eu saí de Porto Alegre aos vinte e oito anos não desculpa aos trinta e três anos mas é saí do apartamento em que eu morava com a minha mãe aos vinte e oito anos e para mim foi libertário então assim quando eu saí da cidade é que eu consegui olhar para a cidade é aquela história para você sair da ilha é para você sair da ilha aliás para você olhar a ilha você tem que sair da ilha senão você está dentro da ilha mais ou menos assim tem até a música do Lenine como é que faz para sair da ilha é pela ponte mais ou menos assim mas eu digo isso porque até na aula que eu estava dando hoje que era aula de ecologia eu contei para os alunos que quando eu saí da cidade eu começava a escutar um zumbido do fundo que era um zumbido grave que é o efeito Doppler o ronco da cidade o ruído da cidade ele chegava onde eu estava que era 30 quilômetros de distância só o grave não chegava o agudo porque os sons agudos eles param no meio do caminho o grave tem um comprimento de onda lá que consegue ir vencendo as barreiras topográficas e assim por diante e nisso eu digo assim naquele momento em que eu escuto o zumbido da cidade o ruído da cidade é que eu penso pô, mas eu estava lá dentro mas lá dentro eu não escutava isso sabe? então são possibilidades que a gente vai trabalhando então eu sempre digo assim e se você olhar eu gosto e não gosto de entrar no assunto de permacultura urbana eu acho que as pessoas pedem muito a permacultura urbana porque estão no meio urbano mas se elas perguntam se existe permacultura urbana ou se ela é viável é porque essas pessoas não estão felizes com o que está sendo feito na zona urbana acho que é isso inquieta inquieta as pessoas eu também fiquei inquietado no passado e decidi fazer um caminho rumo à zona rural mas as cidades por si só elas não conversam com a natureza se você parar para analisar elas são extremamente dependentes enquanto que a natureza brinca de abundância e de auto-dependência de auto-independência perdão cada espécie que vive nesse planeta que não está sobre a égide do direito de propriedade como nós que não reconhece cerca não estou falando do rebanho de gado deixa o rebanho de gado preso lá porque tem um dono mas essas espécies desconhecem os limites de mobilização de se movimentar no espaço e isso é uma liberdade que nos foi tirada no direito de propriedade nossa espécie é uma espécie nômade a gente deveria estar buscando recursos em outras paisagens por quê? porque as paisagens de inverno vão perder energia porque tem menos sol só que a gente aprendeu a usar a energia estocada do petróleo e depositou no petróleo toda a responsabilidade de levar para um lado e para o outro do planeta tudo aquilo que a gente quer consumir não é mesmo? então assim as cidades são isso um formato um padrão formatado de convivência entre pessoas mas não de convivência entre ecossistemas porque nenhuma cidade fala com ecossistema nenhum é uma concentração deliberada de pessoas reproduzindo mais do mesmo do mesmo que sabe sabe fazer porque a gente dentro da permacultura está justamente se opondo a isso para tentar buscar uma outra forma de conviver com o planeta mais amigável mais prazerosa mais harmônica por assim dizer e com as outras pessoas também porque nós somos uma espécie gregária então o que é a permacultura urbana em si? ela é um estágio paliativo você pode fazer pode diminuir o seu impacto o somatório da sua diminuição com o somatório da diminuição do vizinho todas elas vão gerar um efeito positivo mas no fundo no fundo você vai acabar cerceado pelas limitações da própria cidade seja pela sombra dos três ou trinta pavimentos que vão surgir do lado seja pelo muro que você vai ter que instalar porque você não consegue mais proteção e aqui vem uma palavra-chave para tudo isso uma espécie que é gregária ou seja que vive em bando ela busca no bando basicamente três coisas proteção socialização e como consequência a reprodução então você tem que parar para pensar se o ambiente que você está lhe proporciona isso tem muitas cidades que até determinado número de habitantes proporcionam proteção para você mas depois de um determinado número de habitantes a coisa começa a degringolar e aí a segurança que eu fui buscar já não é mais aquela daqui a pouco eu estou encerrado em casa e as grades do condomínio são para trazer proteção mas também trazem a ilusão e a dúvida como diz o Rapa enfim por isso que eu penso e hoje até na aula de tarde os alunos estavam um aluno que já tem um conhecimento mais de permacultura ele disse assim eu vejo que a permacultura vai sair da zona rural e vai vir para a cidade aí eu disse para ele eu também vejo da mesma forma mas eu não gostaria de ver assim eu gostaria de ver a permacultura indo para as bordas valorize as bordas é um princípio da permacultura e depois vindo para o centro mas quando ela chegasse no centro não houvesse mais cidade a cidade já tivesse pulverizado e descentralizado para as zonas rurais também porque na natureza nada acontece de forma concentrada eu sou geólogo de formação se você tem uma energia concentrada geologicamente falando você tem por exemplo um terremoto ou um vulcão isso não é interessante para a espécie humana quando você concentra as coisas você tem fenômenos imprevisíveis no caso da concentração de humanos é essa dependência que os humanos têm e a sua fragilidade por exemplo para uma pandemia que está em curso se nós não tivéssemos povoamentos centralizados nós estaríamos que nem os povos originários por exemplo na Amazônia eu tenho uma determinada etnia vou pegar a Amazônia porque a gente só tem irmãos indígenas nesse momento no que sobrou apesar do Ailton Krenak que está lá no Espírito Santo ele diz cara meu povo está bebendo água de caminhão-pipa então não dá mais então o ecossistema não consegue mais abrigar eles e aí vai a crítica então por exemplo os povos originários que estão lá no meio da floresta com a mesma etnia a mesma etnia não tem grandes povoamentos com mais de 100 mil mais de sei lá enfim habitantes eles têm pequenas aldeias tudo descentralizado porque se acontecer alguma coisa ruim com uma aldeia vai acontecer com aquela aldeia e talvez não dizime para as outras a etnia inteira não vai ser dizimada então veja o aspecto de planejamento deles é muito à frente do que a gente pode pensar o que na verdade nós temos dentro do nosso sistema de planejamento em cidades em núcleos urbanizados em concentração de pessoas é o reflexo da ganância nada mais que isso é verdade Arthur Arthur não é uma pergunta mas a Anne fez um comentário aqui que é bem interessante que visão interessante o princípio de valorizar as bordas é como um processo de cicatrização perfeito Anne e é bem isso mesmo o processo de cicatrização é aquele se você a casquinha do machucado você vai e fica tem aquela etapa da coceira quando começa a dar parte da coceira você fica com a unha lá tentando tirar mas no centro ainda não está cicatrizado então é basicamente isso por isso que o princípio existe também que é use e valorize as bordas e os elementos marginais a gente não olha para as margens por exemplo uma observação de paisagem de leitura da paisagem que é interessante é que o contato entre diferentes ecossistemas é muito mais rico do que os próprios ecossistemas são os ecótonos que a gente trabalha dentro da ecologia talvez o Arno tenha trabalhado o conceito com vocês amanhã amanhã não ontem perdão e entre biomas também entre caatinga e cerrado eu tenho espécies no contato na transição entre um e outro eu tenho espécies da caatinga espécies do cerrado então vai ser mais biodiverso do que outros do que dentro do centro de cada um dos biomas mas isso numa paisagem mais micro mais de campo mesmo ali numa escala menor também acontece e aí a gente tem que explorar esses nichos de diversidade de ambientes para entender como tirar melhor proveito deles então assim a gente costuma olhar para uma regularidade na paisagem a regularidade das coisas que acontecem na paisagem mas é importante a gente entender as irregularidades também porque elas podem nos trazer o recado de algo que a gente não esperava e a gente precisa interpretar esse não esperado de forma interpretar ele de forma adequada para tentar tirar proveito vamos dizer assim funcionalmente dessa dessa característica que está na paisagem e que a gente não tinha olhado num primeiro momento então é antes de olhar as regularidades pensar nas irregularidades elas talvez nos digam muito mais do que as regularidades em si abre o microfone Luísa é, já lembrei uma outra coisa que eu estou pensando aqui é que você falou que o vento a gente tem que se preocupar com o vento quando ele é contínuo mas o que quer dizer vento contínuo porque assim aqui toda vez que entra uma frente fria dá um vendaval e eu estava umas últimas frentes frias aí eu estava num pasto assim que não tem nenhuma barreira entre um um pasto e outro e foi um vento assim que eu acho que eu nunca tinha visto aqui na cidade pelo menos porque eu estou dentro do apartamento quando eu vejo o vento lá de fora qual é a frequência desses ventos assim mais intensos que a gente tem que se preocupar ou será que para que a gente não precisa se preocupar tanto quantas frentes frias quantas frentes frias entram por ano aí Luísa ai Arthur no mínimo uma por mês eu acho mas no mínimo esse ano aqui está mais mais fechado do que os outros nos meses mais frios então você vai ter aí entrada mais ou menos de umas 4 ou 5 não mais do que isso isso é esporádico e é um evento e é um evento que não é todo mês por exemplo aqui no sul começa a ventar o vento nordeste em novembro e ele vai persistente até abril persistente persistente assim direto persistente persistente direto direto lá no nordeste também senão não se aproveitava todo o potencial eólico é verdade beira-mar beira-mar também venta bem verde isso na parte das planícies costeiras também é isso então é um vento persistente é aquele que vai ficar paulatinamente desidratando a paisagem e aí dentro da permacultura a gente trabalha muito com a reidratação de paisagem que é o manejo da água que você estava falando também exatamente até porque assim se a gente olhar para o espectro atual e muitos dos permacultores e permacultoras fazem isso a gente acaba sempre caindo em uma área que foi degradada então é é é é é condição fundamental do permacultor entender como reenergizar a paisagem por assim dizer considerando que a água é uma energia então quando a gente fala em um processo de reidratação de paisagem a gente está falando de reenergização da paisagem e claro as outras as outras energias que fluem na paisagem o vento a insolação enfim tudo mais né tem que ser levadas em consideração também e é um processo muitas vezes difícil porque como a gente está num espectro onde quase tudo está degradado a gente não consegue ter um referencial de como seria o ambiente energizado por assim dizer com todas as energias colocadas à disposição então é importante que a gente faça uma análise buscando sempre na região onde a gente vai fazer o planejamento de como é que é o nome de fragmentos florestais por exemplo eles ajudam um pouco buscar parques onde tem reservas biológicas e coisas e passar um bom tempo aí dentro interpretando conversar com pessoas mais velhas que viram a paisagem ainda num estágio intermediário de degradação aí do Rio de Janeiro para cima talvez nem as gerações mais velhas tenham esse registro porque a degradação começou em 1500 mais ou menos assim dizer lá na Bahia aqui no sul a colonização onde eu estou tem 180 anos então a gente ainda consegue ouvir histórias de pessoas que são netos daqueles que chegaram e que ainda entendem um pouco da dinâmica da paisagem por exemplo aqui a gente tem eu estou na cota 260 aqui em casa e aí é sabido aqui pelo pessoal da região que tudo que está acima da altitude 300 metros vai ter geada todos os anos independente se eu tenho laninha e alinha da cota 300 para baixo que é onde eu estou bem no limite vamos dizer assim eu tenho geada só quando eu tenho laninha quando eu tenho alinha eu não tenho geada olha que interpretação bacana é uma questão de leitura da paisagem com uma quarta dimensão que é o tempo e que coloca um ciclo natural que é laninha e alinho que tem um ciclo entre 3 e 4 anos então por exemplo para mim isso é crucial porque eu tenho que introduzir bananas no SAF eu estou começando no SAF com bananas eu quero biomassa da banana eu quero fortalecer a terra e eu introduzi as bananeiras em 2017 e teve laninha perdi as bananeiras todas todas queimaram teve geada no inverno me ferrei com aquilo eu aprendi da pior forma mas eu não introduzi todo o SAF eu introduzi um piloto quando entrou o El Ninho eu passei a introduzir outras bananeiras e aí as bananeiras agora estão vingando já estão com frutos aquela coisa toda porque aquelas de 2017 eu tive que cortar no cotoco bem embaixo para elas rebrotarem aquela coisa toda então assim é uma observação é um conhecimento do povo tradicional aqui aliás o povo daqui faz uma outra interpretação ainda mais apurada eles plantam eles limpam o sub-bosque da floresta e inserem as bananeiras ao longo das margens dos cursos d'água mas eles não abrem eles plantam a bananeira na sombra das outras árvores por quê? porque eu posso plantar em qualquer época porque pode ter laninha pode dar geada pode não dar enfim que a geada lá do lado da água não vai pegar ah mas o bananal produz menos claro tem menos fotossíntese porque está mais sombreado mas eu pelo menos não perco a produção então no meu caso aqui se você quiser aumentar a produção porque vai ter mais fotossíntese e plantar a bananeira a pleno sol vamos dizer assim você tem que fazer no início de um ciclo de alinho então a leitura da paisagem ela vai muito além do que eu estou vendo ela tem que embutir a informação do que eu estou sentindo também o laninha e a linha é isso e vejam bem a informação da laninha e a linha também está aí nas bases de dados fornecidos pela pela ciência então a gente tem que fazer o uso dessa informação para ter mais êxito naquilo que a gente vai implementar e a leitura da paisagem vai ser super importante também para a Ana que vai falar na sexta e vai falar sobre bioconstrução também para que lado você constrói sua casa constrói seu telhado total até porque a Ana vai falar sobre arquitetura bioclimática então não tem como fugir disso aliás e eu não vou dar spoiler é óbvio senão a Ana vai ficar brava comigo também mas um bom projeto arquitetônico só pode ser obtido a partir de uma boa leitura da paisagem então se você contratar um arquiteto que vai partir para um bom projeto e ele disser assim eu preciso de um bom tempo para analisar essa paisagem não fica achando que ele está te enrolando não está te enrolando ele está analisando a paisagem é claro que tem muita informação já sistematizada mas nada como você botar o pé no local onde vai ser feito o projeto e sentir o local e é claro dá para ir além no caso da Ana com certeza ela vai trazer essas observações um projeto arquitetônico tem que estar em harmonia com o que já tem naquela paisagem não adianta eu pensar em construir uma casa faraônica onde eu só tenho casinhas de agricultores que está na cara que alguma coisa vai dar errado do tipo assim você vai ser uma vitrine ou vai virar alvo mais ou menos assim então não dá para não dá para brincar isso aí eu ia te perguntar também eu vou deixar isso que eu estou lembrando aqui para falar na sexta-feira e ela concordou aqui ela falou assim sim Arthur sabe o que eu queria que você falasse também às vezes a gente vai você falou a gente normalmente está trabalhando em terrenos que são degradados e quando a gente pega um terreno com erosões muito fortes como Vossoroca quais as possibilidades que a gente tem que a gente não vai ter uma aula disso vamos aproveitar então eu acho que a gente poderia dizer que são terrenos ultra degradados por assim dizer assim como a gente tem os alimentos processados tem os ultra processados aqueles que já não são mais alimento por assim dizer fazendo uma analogia mas quando eu tenho um terreno com Vossoroca e aí vem uma coisa muito interessante também boa parte dos permacultores que trabalham com consultoria trabalham justamente na recuperação ambiental e em alguns casos na restauração ambiental a restauração com certeza é muito mais complexa mas a recuperação é plenamente viável mas aí algumas dicas muitas pessoas trabalham geralmente quando a gente vai visitar um terreno com Vossoroca isso é muito comum ali no lado oeste do Rio de Janeiro onde eu tenho muita pastagem e solos aliás declividades com morfologia muito forte ali na região de Barra da Estiva naqueles municípios que vão lindeiros ali na BI-116 tem muito disso eu passei muito ali tem solos muito espessos um regime de chuvas muito intenso no verão e pouca proteção porque a pastagem tirou a proteção do solo e aí acaba acontecendo muito processo erosivo com formação de umas ravinas e Vossorocas muito grandes estou pegando mais um exemplo do Rio de Janeiro porque a Luísa está falando do Rio de Janeiro mas enfim nesses casos muitas vezes as pessoas tendem a pensar a visão ou melhor vão visitar o terreno degradado para fazer o plano de consultoria para se dizer eles vão dentro da Vossoroca analisam olha o de baixo aquela coisa toda depois dá um rolé por cima para entender o que está acontecendo lá em cima e muitas vezes começam o plano de contenção da Vossoroca de baixo para cima é o primeiro erro que se faz porque eu permito que a água ganhe velocidade no processo então a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar de cima para baixo e sempre tentar evitar com que a água ganhe velocidade e aí evitar que a água ganhe velocidade é procurar dentro dessas ravinas e Vossorocas os caminhos preferenciais porque lá dentro também vai ter a Vossoroca em si já é um caminho preferencial mas ela também vai ter caminhos preferenciais dentro dela é uma outra coisa que a permacultura traz que é o padrão de fractal o que eu vejo na grande escala vai se replicar em pequena escala também e aí dentro disso procurar estratégias de primeiro evitar que a água entre no sistema segundo quais são as espécies que podem colonizar mesmo de forma violenta de forma invasora uma Vossoroca e alguém pode dizer não, não não vou plantar espécie invasora porque ela é invasora agora um pouquinho você pode jogar com essa característica dela como sendo uma virtude no meu açude por exemplo eu coloquei uma planta aquática que é invasora e aí quando vem algum vizinho aqui e diz assim cara, tu tá com essa planta no açude te ferrou eu digo mas foi eu que coloquei tu é um burro aí eu digo assim tudo bem eu tô ponto de vista não vou discordar de ti o que que essa planta é pra mim? fertilizante eu não tenho animais no sistema eu não tenho condições de criar animais na rotina que eu tenho então o que que eu faço? aliás, eu tenho animais eu tenho peixes no açude então o que que eu faço? essa planta ela serve de alimentação faz uma interface com a veterinária aí agora ou a zootecnia enfim ela serve de alimento para as tilapias porque eu não dou ração para as tilapias e a borda do açude tá tomada de braquiária porque isso aqui tudo era área de pastagem no passado então eu tenho carpa capim então a carpa capim ela come a braquiária das bordas e a tilápia fica beliscando a raiz dessa planta que eu introduzi que é invasora a braquiária que é invasora também já estava no sistema não sei quem foi o burro que botou no passado mas vamos seguir o mesmo conceito de burrice e nisso então o que eu tenho? eu tenho o fornecimento de alimentos para as duas espécies que eu tenho no açude são as duas espécies que eu tenho não tenho mais os peixes excretam a excreta vai para a água os pelinhos da raiz da planta sobrenadante são como filtro então eles filtram esse nutriente eu tiro essa planta com um tubo usando energia gravitacional é um tubo de 150 milímetros como se fosse um grande aspirador boto isso em sacolas carrego para um carrinho de mão e aí do lado do açude eu tenho a minha horta aí eu cubro os canteiros com essa planta aquática vantagens o canteiro está sempre coberto as plantas espontâneas não brotam com a mesma frequência do que se a terra tivesse exposta melhoro a parte térmica do canteiro que permanece mais tempo com temperaturas mais baixas mantenho irrigado porque essa planta quando ela pega água ela incha quando ela pega sol ela desidrata e seis meses depois eu não consigo mais reconhecer a planta no canteiro porque ela foi completamente digerida pelo processo de decomposição e aí eu tenho fertilizante para o ano todo não preciso ter animal no sistema eu ainda compro um pouquinho de esterco para dar um turbo na saída das mudinhas quando elas estão pequenas e elas vêm a gente também não produz a muda aqui a gente compra pronto e como elas são produzidas em um sistema intenso de fertilização a gente não pode deixar elas caírem assim rapidamente então a gente bota um pouquinho de esterco numa camada é o que a gente chama de canteiro estratificado seria o termo técnico mas o pessoal chama de canteiro lasanha que é bem legal também eu gosto da analogia parece só camadas como se fosse uma lasanha e funciona muito bem então assim eu tenho que pensar que talvez uma espécie dentro de uma avossoroca que seja invasora ela pode conter a perda de solos e fixar e depois na medida em que essa planta invasora vai fixando eu posso pensar em outras plantas que tem o dispositivo de impedir a planta invasora de sair daquele nicho da avossoroca e sair para outros lados por exemplo no meu e nesse vídeo que tem aí que eu passei o link para vocês tem isso descrito a braquiária ela é um problemaço para mim na encosta onde eu tenho saf porém eu sei que se o meu saf chegar a mais ou menos 40 50% de sombreamento a braquiária começa a não dar mais certo porque ela é uma gramínea ela precisa de sol então o que acontece eu implantei o início do sistema agroforestal eu implantei ele e esse sistema esse saf piloto ele está com mais ou menos 40% de sombreamento quem é que está brotando como espontânea embaixo a trapoeiraba e aí a trapoeiraba é uma planta espontânea muito tranquila de conviver eu adoro ela amo de paixão agora a braquiária meu amigo eu quero a distância dela então o que eu estou fazendo eu estou sombreando eu vou indo por partes sombreando gerando uma camada de sombreamento com as bananeiras que tem crescimento rápido e vou estabelecendo o sombreamento para que iniba o crescimento da braquiária aí eu consigo ir adensando o sistema agroflorestal e ajustando então assim a sucessão ecológica e vejam bem a leitura da paisagem eu suponho que você entenda essa sucessão ecológica se você não consegue entender o que é a sucessão ecológica comece a pesquisar hoje porque vale muito a pena no momento que você entender a sucessão ecológica não importa se você vai saber o nome da espécie você vai saber só tem que saber quem dá condição para quem quem está acontecendo no início quem está acontecendo no final quem está acontecendo no meio principalmente quem está acontecendo no meio porque é é quando a sucessão está no estágio intermediário que você pode inserir o resto tudo então por exemplo aqui no meu caso eu vou eu vou subindo o extrato com bananeira quando a bananeira ganha um determinado nível eu coloco uma palmeira jussara na sombra dela a palmeira jussara é para mim na sucessão uma espécie de final de sucessão então ela precisa de sombra se não der sombra vai morrer muda morreram muitas mudas até eu me dar conta disso agora eu estou conseguindo sucesso então vem um conjunto vem sempre uma toceira de bananeira e eu planto a toceira de bananeira fica aqui imagina que aqui está pegando luz nos meus dedos da lâmpada na sombra da toceira de bananeira eu planto a palmeira jussara e todas estão dando bem e aí pensando economicamente eu tenho um casamento entre banana e açaí pronto fechou eu vendo o prato completo mais ou menos assim claro eu não vendo ainda porque o sistema está crescendo mas em algum momento e a gente sabe a palmeira jussara pelo menos aqui no sul eu preciso de 7 a 8 quando não 10 anos para conseguir colher o primeiro cacho Arthur e tem mais duas questões a Dirlane fez uma e a Esther fez outra eu vou primeiro fazer a da Esther e depois a gente faz a da Dirlane a Esther fala assim gostaria de saber então toda vez que a gente fizer um projeto de permacultura a gente precisa estudar a paisagem seja no campo na cidade ou depende do projeto o projeto depende da leitura não tem escapatória o projeto é um produto final que engloba a leitura da paisagem e uma boa leitura vai dar um bom projeto seja um projeto para uma área onde a gente está trabalhando seja um projeto de uma casa por exemplo para a Ana para os arquitetos e assim por diante o agrônomo vai pensar também sempre no processo de produção o veterinário dentro do plantel dos animais enfim aquela coisa toda também o zootecnista e assim por diante ou até por exemplo a leitura da paisagem aquela que eu estava comentando ali antes da dúvida da Luísa dos terrenos baixos que concentram metais por exemplo é desinteressante isso tem uma área da geologia que é dedicada que é a geomedicina tem alguns colegas que trabalham com isso justamente dando assessoria a criadores de gado para procurarem na paisagem áreas onde eles podem fazer um manejo mais interessante do pasto por exemplo então é um casamento entre diferentes especialidades e a permacultura tem isso de legal ela consegue casar um monte de coisa que você acha que é separada e quando você vai ver está tudo misturado papo de louco papo de louco os caras olham para mim e dizem assim não, papo de louco o que esse cara quer ele não fala com ninguém ele não fala com o veterinário não fala com o geólogo não fala com o geógrafo não fala com ninguém está falando com quem? não fala e fala ao mesmo tempo com todo mundo não é é porque assim não adianta só abrir os ouvidos tem que abrir a cabeça e o cérebro é que nem para a queda só funciona se abrir verdade a Dirlane está perguntando aqui eu acho que é por conta de uma experiência que a gente recebeu a notícia lá ontem como trabalhar a leitura de paisagem com moradores de favela tenho visto tantas potencialidades para isso há trabalhos aplicados nesse sentido? então eu acho que a favela toda por si ela está dentro do princípio use e valorize as bordas dos elementos marginais isso é uma frase que não é minha não é essa que eu falei mas é que eu vou dizer agora é da professora Soraya que é a nossa colega aqui que é arquiteta e ela usa na aula de arquitetura e permacultura dela uma foto de uma favela pintada com várias cores é uma coisa muito bonita as casas com várias cores e ela diz o seguinte é na periferia que está a possibilidade de criar de usar a criatividade de aflorar a criatividade e aonde é que ela quer chegar com isso? se você olhar um plano diretor os locais que tem muito estabelecido aquilo que vai acontecer ele traz muito padronizado o que vai acontecer então você não pode eu não posso construir por exemplo tem casos de loteamentos em que eu não posso construir uma casa com tem que ser telha de barro por exemplo não pode ser telha de fibrocimento imagina construir uma casa de barro num condomínio de alto padrão também não vai rolar é mais ou menos isso que eu quero dizer então assim nas áreas muito bem estabelecidas pelo plano diretor as pessoas podem fazer uma cópia por assim dizer do que já está feito porque existem muitas restrições e condições para lá acontecer mas na favela isso não acontece na favela como eu tenho uma ausência de governo e aí voltamos ao governo centralizado e descentralizado a gestão centralizada e descentralizada as pessoas tem que ser criativas tem que ser criativas para construir a própria casa tem que ser criativas para escolher a mobilidade e assim por diante então as favelas por si só são um prato cheio porque as pessoas estão acostumadas a terem que ter criatividade essa é a primeira coisa todo permacultor tem que ter mente aberta antes de qualquer coisa para deixar a informação entrar depurar ela mas tem que ter a criatividade de processar essa informação de forma ela ser efetiva no planejamento que eu estou fazendo e aí nem é daqui mas é daí no Rio de Janeiro tem permacultura na Rocinha por exemplo que é um conjunto de favelas muito grande que está aí tem até vídeos na internet para mostrar isso então pessoas trabalhando em terrenos que não foram ocupados porções do terreno que não foram ocupados dentro da favela sistemas de tratamento ecológico coletivos para algumas casas tem um vídeo disso de uma bacia de evapotranspiração aí na Rocinha que eu acho que é da Rio mais 20 se eu não me engano o vídeo faz muito tempo que eu vi e aí as possibilidades vão se multiplicando por exemplo a captação de água de telhado de uma casa da favela que está a montante de uma outra casa que está abaixo você pode ter a coleta de água de uma casa que está acima mandar para uma cisterna e essa cisterna atender a casa que está abaixo mantendo pressão por exemplo porque sempre é isso do tipo eu vou coletar água da chuva ok mas vou botar isso numa cisterna depois eu tenho que bombear lá para cima de novo para poder ficar maior do que a altura do chuveiro por exemplo não dentro da favela eu posso trabalhar coletivamente um telhado atendendo o outro claro que o vizinho que estiver mais acima não vai ter essa oportunidade mas todos que estão abaixo vão ter sem dúvida então assim basicamente a permacultura na favela vai trabalhar com a lógica do urbanismo o que é a lógica do urbanismo é uma densidade muito grande de pessoas ocupando um território pequeno ou grande mas densamente ocupado e unindo forças é o coletivo o integrar ao invés de segregar exatamente todo lugar tem jeito tem formas e às vezes a forma não é só olhando para a natureza olhando no entorno também nós mesmos os colegas o Caio faz mais uma pergunta como é um pouco parecido com o que você já respondeu mas como é praticada a permacultura na cidade tem dificuldade de ser praticada então Caio depende se você tiver afim foi o que eu disse antes a permacultura urbana para mim ela é paliativa paliativa é do tipo ela vai até determinado ponto depois ela vai parar por isso que a gente por isso que as pessoas as pessoas interpretam o ensino de permacultura ainda é muito rural não estão erradas as pessoas sabe mas por que a gente faz o ensino da permacultura em um ambiente rural porque a gente tem liberdade de fazer o planejamento e as intervenções a gente não vai não vai esbarrar num plano diretor que diz que você não pode fazer tal coisa e talvez a gente não vai esbarrar num vizinho que tem 3 ou 30 pavimentos por assim dizer então a gente consegue andar então por exemplo assim na permacultura a gente o Marcelo trouxe essa informação lá na segunda-feira a zona 0 é a parte interna da casa a zona 1 seria o entorno da casa então na permacultura urbana via de regra a gente consegue ter zona 0 que é a parte dentro da casa e a zona 1 nas favelas nem zona 1 onde tem porque a zona 1 é a parede da casa do lado é a zona 0 de outra pessoa ou de outra família então assim mas aonde eu consigo ter a zona 0 a casa e a zona 1 no entorno essa zona 1 eu consigo explorar um pouquinho para plantar por exemplo alimentos de curto prazo 4, 5, 6 meses enfim e alguns terrenos que são maiores eu consigo até ir para a zona 2 ter por exemplo um pequeno pomar com algumas frutas ou coisa do jeito e até talvez ter pequenos animais como galinhas apesar de que o plano diretor muitas vezes impõe que a gente não pode ter animais por exemplo Florianópolis se eu não me engano não pode ter galinha e não pode ter gato apesar de a gente ver num monte de quintal galinha e em alguns lugares a gente tem bem ver gato é mais esporádico enfim mas a gente vê então assim você vai parar na zona 2 no máximo a zona 3, 4 e 5 a permacultura no planejamento dela vai até a zona 5 a zona 6 é fora fora dos domínios e tem a zona menos 1 que é a sua cabeça dentro do que você já está pensando então assim a cidade permite fazer permacultura permite mas não dá para viver na ilusão como eu falei antes a cidade em si é uma entidade que não conversa com a natureza e tudo que a permacultura quer é que a gente viva em harmonia com a natureza como eu vivo em harmonia com a natureza tentando me manter dentro de um de um contexto de dependência você dificilmente vai conseguir ter autonomia alimentar por exemplo dentro da cidade a não ser que você comece a extrapolar do tipo tem terreno baldio lá na rua vamos juntar a galera vamos fazer uma horta coletiva bom então você expande isso seria a zona 3 em relação ao que você olha porque o planejamento da permacultura é feito a partir da percepção individual de cada um e essa percepção individual tem que ser somada a outras percepções individuais para formar o coletivo então assim não é um regramento que vem de cima para baixo não é a vontade de um coletivo que vai explorando as potencialidades de trabalhar a paisagem seja ela no caso urbano e no caso rural também acontece eu tenho interação com muitos vizinhos onde eu estou eu estou num ambiente rural onde a gente troca coisas então por exemplo eu por vezes como eu falei antes eu uso o parto do esterco que eu uso para plantar eu pego com vizinho eu não tenho animais para criar e ao mesmo tempo estou interagindo também com esses vizinhos fazendo planejamento trocando dias é uma coisa muito interessante a gente aqui na roça não tem banco de horas a gente tem um banco de troca a gente sempre quando um se aperta está precisando vencer algo muito rapidamente ou precisa de mais mão de obra eu troco vou no vizinho e dou um dia aí quando eu precisar ele me devolve um dia eu estou até devendo dia nesse momento estou devendo um dia certo? na cidade é possível fazer é mas paliativa ela vai ter limites e as dificuldades são essas a imposição as regras e os obstáculos que podem ser criados que a gente não está pensando ou não está considerando no primeiro momento é isso aí Arthur o nosso tempo já está se esgotando queria te agradecer muito, muito, muito novamente pela parceria mas pela presença hoje especificamente lembrar todo mundo de assinar a lista de presença quem chegou um pouquinho mais tarde lembrando que amanhã a Dirlane vai falar sobre saneamento ecológico e no mesmo horário tá? então nos encontramos todo mundo tem um link lá no material que eu mandei por e-mail e nós nos encontramos então amanhã no mesmo canal aqui no canal do Propete às 5 horas tá bom? obrigada a todas Arthur se quiser falar mais alguma coisa para encerrar eu quero sim agora sim eu sou suspeito para dizer como estava contando antes eu vivi na cidade até os 33 anos e vieram duas perguntas sobre a cultura urbana e essa pergunta vem muito ela é muito reincidente e aí eu queria dizer o seguinte muitas vezes a gente acha que o que está posto é o que é e não enxerga outras possibilidades a pandemia colocou para nós um desafio de entender a fragilidade do ambiente urbano no momento em que todo mundo entendeu o grau de clausura que vivia na cidade é que as pessoas começaram a se dar conta do quão aprisionadas estão e é nisso que eu queria não fazer um apelo mas fazer uma sugestão se você está infeliz aonde vive no meio urbano e acha que pode trilhar outros caminhos a vida é feita de fases você tem que curtir cada uma dessas fases e se você tem medo de fazer esse medo acaba no momento em que você diz que ele não existe então só depende de você e alguém pode até dizer assim ah mas eu não tenho condições de comprar uma terra um dia eu fui estudante universitário também não tinha um puto tostão no bolso e as coisas foram se ajeitando e tem inúmeros caminhos para fazer a migração da cidade para o campo e eu acho que é salutar fazer essa migração sob o ponto de vista de resolver vários problemas a concentração humana em um lugar só seria o primeiro problema deles e a segunda é a própria felicidade pessoal então assim outras possibilidades podem te servir vamos dizer assim um banquete de novas opções para você viver então a gente tem que buscar os pares é claro a gente também tem um efeito tribal nesse momento eu vivo numa cidade pequena eu até poderia ter procurado uma ecovila para viver na época mas eu julguei que eu gostaria de interagir com quem já estava no local ao invés de todo mundo estar chegando junto com o mesmo propósito aquela coisa aliás também não se iluda muitas vezes o propósito daquelas pessoas que vão migrar para uma ecovila também não é o mesmo e as pessoas têm diferenças e essas diferenças são importantes porque diversidade é estabilidade e é diversidade de absolutamente tudo então a gente tem que trabalhar essa diversidade também sob o ponto de vista das nossas opções em algum momento eu diversifiquei as minhas opções então eu sugiro para que todo mundo faça isso também diversifique o seu campo de visão e as suas opções e aí com isso eu espero que tenham gostado e que a gravação depois fique disponível e que seja útil para as pessoas no mais agradecer a Luísa pela super parceria e fico super feliz de ver também a Rede Neperma Brasil articulando dentro de outras universidades federais e a gente espera que isso seja floresça por assim dizer e vai ser super bom ouvir amanhã também a Dirlane nos contando um pouco mais sobre saneamento ecológico ou melhor o manejo de água por assim dizer que também é um assunto bastante rico dentro da permacultura certo? Arthur o pessoal está agradecendo aqui mas deixa eu pegar um gancho então já que você falou da pandemia e tal porque eu tenho observado em um município só que é um município de Cachoeira de Macacu mas só em Cachoeira de Macacu eu vi no mínimo umas quatro experiências de gente que por conta da pandemia migrou da cidade que Cachoeira de Macacu hoje ela é região metropolitana até pouquinhos anos atrás ela não era então ela é um município de borda da região metropolitana e um município grande e tal umas quatro experiências de pessoas que migraram do campo para a cidade da cidade para o campo e aí eu lembro do Marcelo que trabalhou com os neorurais lá e a opção que essas pessoas que essas pessoas fazem é de optar por um modelo mais sustentável de alguma forma então são projetos termaculturais ou são projetos agroecológicos tem sempre alguma opção nesse sentido então é essa mudança de consciência mesmo que está vindo e impulsionada também pelo que a gente passou na pandemia está passando isso eu não gostaria de enxergar isso como uma coisa boa da pandemia porque eu não consigo colocar uma coisa boa no meio de 600 mil mortos mas são ensinamentos a um custo muito caro muitas vidas e que a gente tem que assimilar até o início da pandemia eu me lembro dos meus colegas de departamento dizendo que não havia possibilidade de a gente trabalhar remotamente eu não estou falando nem de uma aula estou falando administrativamente as reuniões de departamento essa coisa toda só que eu já vivo no meio rural desde 2004 e eu faço tudo remotamente desde 2004 quando tinha internet discada internet do telefone não é essa de hoje isso aqui é um luxo que a gente está tendo na verdade e é esse luxo que a gente tem que ver por exemplo eu consigo fazer a minha atuação remota se a resposta for sim a segunda pergunta é porque eu preciso ficar na dependência de um ambiente urbano e aí você tem que colocar isso na balança e é o meu caso eu sou assim testemunha prática de que é possível fazer muita coisa remota é claro que muitas coisas são mais ricas presencialmente as aulas por exemplo mas eu também sei que algumas aulas minhas mesmo quando voltar para o presencial elas talvez não precisem ser feitas no presencial e aí eu consigo tirar carro do trânsito as pessoas de correrem risco no trânsito enlouquecido aglomeração de gente no mesmo espaço assim por diante claro tem que botar as ponderações aqui então a gente tem que aprender a otimizar as energias e promover a autossuficiência das pessoas que eu acho que é isso quando a gente consegue botar o pé na terra a gente consegue se reconectar com a natureza desde que a gente queira isso é óbvio né e essa reconexão com certeza faz muito mais bem a cabeça do que ficar sujeito em um ambiente em que a gente não está feliz era o meu caso eu não estava feliz na cidade e hoje eu tenho certeza de que eu tomei a melhor decisão enfim isso é para estimular também e é para fazer uma provocação para todos e todas que estão aí assistindo principalmente os veterinários que com certeza assim como os geólogos tem uma lida muito mais próxima a um ambiente rural do que um ambiente urbano alguém pode me dizer assim não mas o pessoal trabalha muito com clínica claro tem geólogo que trabalha também com um problema ambiental na cidade contaminação poluição aquela coisa toda mas se a gente parar para pensar a gente pode expandir essas relações e levar elas para o campo certo então obrigada Raul e a gente então o Arthur e a gente se vê e a gente se vê amanhã super abraço Luísa obrigadão